Ele é o meu que eu sou, o eu estará, aquele do mundo que nos ama o treinamento. Poderá dizer, ou se comparar, com a grandeza desse Deus que fez o cérebro enxergar. Ele cura e restaura, corpo físico e alma, com cinco pães e só dois peixes, aline como a multidão que ali estava. E onde são os teus problemas, e onde estão as questões, tudo se torna e se limitante, diante do nome do meu Deus. Eu não sei que Deus quer se derra, aqui está, pra te curar é Jeová. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A última vez vai ligar é, meu Senhor é o Adonai. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé. A providência Ele é, seu nome é Jeová, te ver, o grande eu sou que te mantém de pé.